E ainda em Santa Maria, porque Santa Maria está com sorte, né? Estou aqui com o Neylor, ele que ganhou uma Honda HR-V, é isso? É isso, muito feliz. E como é que foi teu domingo? Coração acelerado, né? Nossa! O dia inteiro, nervoso? Não, nem tanto assim, nervoso, mas coração acelerado sim, mas muito feliz principalmente. E o que esse prêmio significa para ti? Olha, vai atender principalmente algumas metas que eu tinha planejado já para esse ano. E também, assim, uma reserva para a idade que está chegando, né? A gente tem que ter uma reserva, então isso vai com certeza nos contemplar por esse lado aí. Ah, mas conta assim, uma coisinha que tu vai fazer, que a gente é curioso. É uma viagem, né? Nós vamos fazer uma viagenzinha, eu com a patroa, que está ali. Está ali a patroa? É, então, tem algumas coisinhas mais, nós temos aí uma família grande, constituída, cada um vai pegar uma beiradinha e por aí vai, né? Isso aí, mas e assim, vai continuar comprando, como é que vai ser? Sempre, todos, todos os finais de semana eu sou cliente, compro sempre pelo aplicativo, é mais fácil, mas sempre comprando. E digo mais, as pessoas devem arriscar porque um dia chega, a sorte bate na nossa porte. Lembrando, vou aproveitar para frisar, porque ele comprou pelo aplicativo e é super fácil, né? Comprar pelo aplicativo, nem sai de casa, nada disso, né? 30 segundos está feito. É muito simples, muito simples. Fácil e não custa nada mais. Gente, lembrando também que quem compra a Trilegal Tchê ajuda a pai. Quem não conhece a pai ainda da sua cidade, vá atrás, vá conhecer e ajude, que isso é muito importante. Trilegal Tchê, Santa Maria! Êêêê!